Música Na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, o presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, comunicou aos parlamentares o parecer da mesa diretora da casa de seguir a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a cassação do mandato do deputado Vandro Família. O resultado pelo afastamento do deputado foi por unanimidade da mesa. A mesa diretora fez uma reunião agora há pouco e nós votamos lá a decisão do TSE que decidiu pela cassação do mandato do deputado Vandro. Então, foi feito um parecer, nós votamos um parecer. Então, nós demos o cumprimento do mandado que veio do TRE. Então, por 13 votos a zero, a gente cumpriu a decisão do TSE remitido aqui para casa com o TRE pelo afastamento do deputado Vandro. Após o comunicado, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar do Ministério Público que altera a lei orgânica do MP estadual. O texto modifica, por exemplo, o programa de residência da instituição e aprimora o funcionamento do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça cria uma nova forma de revisão do arquivamento do inquérito policial além de tratar do acúmulo de funções e da assistência de saúde dos servidores. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Também votada a proposta que autoriza o governo do Estado a nomear e dar posse aos candidatos aprovados e classificados no concurso público para o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizado em 2013. O autor, deputado Carlos Mink, explicou que em 2018, com a prorrogação do Estado de Calamidade Pública do Rio, concursos como este tiveram a validade suspensa até o fim do regime de recuperação fiscal. Ainda de acordo com o parlamentar, foram realizados somente dois concursos públicos para a área ambiental do Estado ao longo dos últimos anos, um em 2007 e outro em 2013, e que os funcionários atuais estão perto de se aposentar. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. Vai passando tempo, tem gente que morre, que é aposentada, que vai para outros lados. E o INEA, hoje, está com déficit aproximado de 460 quadros entre analistas, fiscais, guarda-parques, licenciamento, tudo. Mas com essa lei, podem ser aproveitados 200 que foram aprovados nos concursos, mas que ainda não foram chamados. O Rio de Janeiro pode ter um programa estadual de assistência estudantil. O objetivo é melhorar as condições de permanência dos estudantes de baixa renda na educação superior pública estadual. A proposta cria uma bolsa de R$ 576 para alunos que comprovarem carência socioeconômica e deve auxiliar nos custos com alimentação, transporte, moradia e material. O texto do ex-deputado Conte Bittencourt foi aprovado e vai para a redação final. Já o deputado Rosenberg Reis quer que o arco metropolitano seja reconhecido como de relevante interesse econômico do Estado. Com isso, os empreendimentos previstos para a rodovia devem receber tratamento prioritário por parte da administração pública. A matéria recebeu oito emendas e retorna para a análise das comissões. E também pode ser criado no Rio de Janeiro um dossiê de refugiados. A ideia da deputada Dani Monteiro é que sejam elaboradas estatísticas periódicas sobre os refugiados atendidos pelas políticas públicas do Estado. O intervalo entre a divulgação dos dados não pode ser superior a 12 meses e deve conter informações como a nacionalidade, raça, cor, gênero e data de início do atendimento. O projeto recebeu onze emendas e retornou às comissões. O projeto tem esse apelo de uma construção de levantamento de dados, de informação sobre a situação da imigração e do refúgio aqui no nosso Estado, justamente para basilar não só o poder legislativo, mas todos os outros poderes, a produzir, fomentar e fiscalizar as políticas públicas que garantam os direitos humanos e o exercício da cidadania para esses que já vêm ao nosso país pedindo asilo e abrigo humanitário. Já na sessão extraordinária, os parlamentares voltaram a discutir o projeto que permite que o Mercadinho São José, que fica em Laranjeiras, na zona sul do Rio, e que está fechado desde 2018, volte a funcionar. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco autoriza o governo do Estado a negociar com a União a transferência do imóvel para o patrimônio estadual, podendo assim desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da economia popular solidária do Rio. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. O prédio está abandonado. Recentemente, até a Defesa Civil do Rio de Janeiro precisou interditar por alguns dias ali a área do Mercadinho, que havia problemas com o telhado, que, como todo prédio, está se deteriorando. Uma vez, sob o domínio do Estado do Rio de Janeiro, que o Mercadinho seja um centro de referência de economia solidária para ajudar a canalizar a produção artesanal, agroecológica, orgânica, da agricultura familiar daquela região, principalmente, e, ao mesmo tempo, um espaço cultural, retomar suas atividades culturais e voltar a ser um polo de referência para aquele bairro. Também foi analisado o projeto que assegura o benefício tributário do Simples Nacional para as empresas de pequeno porte que ultrapassarem o faturamento anual de R$ 3,6 milhões, desde que se mantenham no limite de R$ 4,8 milhões por ano. O texto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, determina que essas empresas continuem enquadradas no sistema simplificado de recolhimento de ICMS e não sejam multadas. Mas elas ficam sujeitas ao recolhimento da diferença entre a alíquota simplificada e a alíquota aplicada aos demais contribuintes. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. E o deputado Carlos Macedo propõe que seja criada uma cartilha e produzidos vídeos com orientações e cuidados em casos de incêndio em estabelecimentos de hospedagem. As informações devem ser oferecidas aos hóspedes e funcionários com normas de segurança em geral. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna para outra votação. O Estado pode ter um programa para a busca de idosos desaparecidos. A proposta apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha prevê que em caso de 24 horas de desaparecimento, a família já notifique preferencialmente a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade para dar início à busca imediata. O desaparecimento deverá ser comunicado aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais. Um banco de dados específico para idosos desaparecidos também deve ser criado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação. Existe um número muito crescente de idosos que desaparecem e por muitas vezes famílias, os familiares do idoso, o curador dessa pessoa, fica num desespero muito grande porque não tem as informações para que possa passar para os meios de comunicação, através da internet, o desaparecimento desse idoso. Então é um projeto importante, tem um grande alcance, que possamos dar essa oportunidade através desse programa, se criar alternativas, após 24 horas, dar todos os incrementos necessários para que a foto, não só as características desse idoso, para que todos possam de alguma forma contribuir a encontrar esse idoso na rua para encaminhar a Secretaria Especial de Deficientes ou a Delegacia Especializada do Atendimento ao Idoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho